No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre um assunto que é bastante controverso e que é recorrente entre as rodas de conversa entre médicos. Uma pesquisa recente da Associação Paulista de Medicina mostrou que 85% de nós, médicos, profissionais da saúde, utilizamos de alguma forma mensagens instantâneas como o WhatsApp no nosso trabalho. Somos favoráveis a essa utilização. 84% também dos médicos utilizam alguma ferramenta de TI na otimização do seu atendimento ou na monitorização dos seus pacientes. Mas aí a gente também nessa pesquisa tem um indicativo que não é muito legal, pelo menos de acordo com o meu pensamento, que é quase 60% de nós médicos somos contrários às consultas por telemedicina. Eu costumo falar bastante sobre isso no meu canal, no YouTube, nas minhas redes sociais. Mas vou deixar aqui para vocês um pensamento, para vocês refletirem sobre isso. Vocês imaginam um país como o Quênia, por exemplo, que tem 50 milhões de habitantes e que tem somente 100 oftalmologistas. Será que nós vamos conseguir formar oftalmologistas, especialistas em quantidade suficiente para atender a demanda dessa população? Imagine o quanto que uma deficiência visual pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente e o quanto que isso vai influenciar na capacidade dele gerar valor na sua vida ou dele servir a sociedade como ele poderia servir se ele tivesse plena capacidade visual. São em torno de 3,5 bilhões de pessoas no mundo que têm algum déficit visual e que não têm acesso a óculos. E será que a gente vai formar médicos o suficiente para atender essas pessoas? Nós somos formados como médicos para ajudar as pessoas. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, para dar acesso às pessoas. E com certeza nós vamos precisar utilizar outras ferramentas tecnológicas para realmente a saúde se tornar abundante para as pessoas. Porque hoje ela é, na maior parte das vezes, escassa. Essa é a minha visão de telemedicina. Ela é uma ferramenta fundamental para que a gente possa realmente atingir e levar mais saúde às pessoas. Vamos voltar sobre o tema desse vídeo que é o WhatsApp. O WhatsApp pode ser utilizado pelos médicos, pode ser utilizado para contato entre médicos, entre grupos de médicos, a nível de hospital, de especialistas ou mesmo de universidade e até mesmo para médico com paciente. O Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer sobre isso em abril de 2017, em que ele foi favorável à utilização dessa ferramenta, desde que observados limites éticos e especialmente da confidencialidade das informações. Essas informações de caráter técnico entre médicos, elas têm que ficarem restritas a esses grupos técnicos entre médicos e jamais pode qualquer informação desse grupo ser levada para um grupo recreativo de WhatsApp. Mesmo que de uma forma anônima, mesmo de que esse grupo recreativo seja formado por médicos, é importante essa medida de proteção dos dados. Todo dado médico é sigiloso, é confidencial e a gente tem que respeitar isso em qualquer ferramenta, em qualquer mídia que a gente vai utilizar. Inclusive, o parecer do Conselho Federal de Medicina é favorável a que o médico utilize isso para o contato com seus pacientes, para tirar dúvidas, para fazer algum contato mais próximo, desde que não se utilize essa ferramenta para prescrição ou para atendimento médico. Então, isso é muito importante. Então, é possível se utilizar o WhatsApp desde que respeitados estes limites. O Conselho Federal de Medicina entende que a evolução é inevitável e que as redes sociais, que as plataformas de mensagens instantâneas, elas são úteis no contato médico-paciente, para disseminação de informação médica, desde que respeitadas essas regras, e isso é muito importante, que a gente sempre esteja a par, entendendo a legislação vigente, para que a gente não cometa nenhum erro que a gente possa ser apontado perante o nosso Conselho. Então, dentro de limites éticos, dentro da gente, buscando conhecer essas regras, a gente pode realmente utilizar essas ferramentas a nosso favor. Eu, pessoalmente, não gosto muito de usar mensagens instantâneas para contato com os meus pacientes. Acredito que o médico, ele precisa passar de uma maneira muito clara para o seu cliente qual é a sua maneira de trabalhar. Muitas vezes, se você não deixa claro qual é a expectativa que esse cliente tem que ter sobre o seu trabalho, às vezes, a pessoa fica sem entender exatamente de que maneira que ela pode te abordar ou que horário que ela pode te abordar. Eu escuto de muitos colegas a importância de nós estarmos sempre disponíveis aos pacientes. Acho que sim, é importante o médico ser disponível, mas é importante que a gente não esteja disponível o tempo inteiro por todos os canais, porque fica realmente impossível você manter uma saúde mental, você poder ter alguma qualidade de vida se você agir dessa maneira. Porque quando você não atender a essa expectativa de livre acesso das pessoas, do seu cliente, ele vai identificar isso como um problema sério e muitas vezes você pode perder o seu cliente por causa disso. Eu prefiro, como médico, muito mais deixar muito bem estabelecido qual é o regramento, como que vai ser esse nosso contato, porque uma vez que o paciente, o cliente, ele sabe qual é a expectativa que ele tem que ter sobre o meu trabalho, fica muito mais claro, muito mais honesto o nosso relacionamento. Eu não gosto de usar mensagem instantânea pelo seguinte, a mensagem instantânea, como o próprio nome está dizendo, as pessoas esperam uma mensagem instantaneamente. Você manda uma mensagem, está olhando ali se a pessoa leu ou não leu, e se ela leu, você quer que ela responda. E às vezes, como médico, eu estou num atendimento, eu estou num procedimento, a minha rotina é corrida, eu não consigo responder mensagens instantâneas. E quem manda uma mensagem instantânea pode ser uma emergência. E como que se eu não vou enxergar uma emergência, como que isso vai ficar? Então a maneira como eu utilizo as redes sociais, as mensagens instantâneas, é da seguinte maneira, eu educo o meu paciente dizendo para ele, olha, eu estou disponível, você pode me acessar e mandar suas dúvidas por qualquer rede social, menos o WhatsApp. Porque eu não utilizo o WhatsApp no meu dia a dia, porque a minha vida é muito corrida, são muitas mensagens, e fica muito difícil para mim poder acompanhar tudo isso. Se você me mandar uma mensagem, um direct, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, eu vou sempre lhe responder assim que for possível. Em caso de emergência, você ligue diretamente aqui para a clínica, ou vá diretamente ao pronto-socorro e peça para me avisar. Porque dessa maneira, fica muito claro para o paciente, qual é a expectativa que ele tem que ter em relação à velocidade que eu vou conseguir dar as respostas que ele espera. Então, eu não utilizo a ferramenta de WhatsApp, mas ela é disponível, é possível, tem muito colega que utiliza ela, mas é importante realmente você conseguir dar esse limite de como e quando essa ferramenta pode ser utilizada. Senão, isso pode ser mais um motivo para aumentar o risco de burnout entre nós médicos. Então, utilize a rede social, utilize as mensagens instantâneas, mas deixe muito claro para o seu cliente como ele pode fazer uso dessas ferramentas. E assim, você vai ser um médico disponível dentro daquilo que é viável para você como profissional e como ser humano. Se você curte assunto de gestão, carreira médica e empreendedorismo, não deixe de dar o like no nosso vídeo, inscrever-se e acionar o sininho para receber as nossas atualizações. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho